A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pojďte! Pojďte! Dostáni to do strany! Tchau, tchau. o 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 Aplausos ... ... ... ... ... ... Aplausos . 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aplausos . 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 Vamos lá, vamos lá. Deleva! ... ... São, 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 são! Pode eixo, pode eixo! No! Tive! Política, no! Política, no! São, são! São, são! Martíne, por favor, Martíne, húsi! Tive mais a raça! Tive! 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 Tive, tive! Jeste chránche! Ateite! Ano, atei! Č dilema! Atei! Amém. 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 Prava, prava pôd, jo. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA